Boa noite caros participantes deste seleto canal, as cenas que vocês vão ver a seguir são cenas horrorosas de um marido que avisado pelo seu vizinho chega em casa mais cedo, ninguém o esperava àquela hora e ele pega a sua esposa na cama com o outro e veja o que ele fez com os dois, essas cenas foram filmadas por ele próprio depois ele enviou aqui para que nós postássemos neste grupo se vocês reconhecerem alguns dos participantes podem saber que dois deles já estão no além e com peneiras, porque o dito cujo, o galhudo, aquele que tomou a guampa estava maquinado vamos à cena vamos ao passo a passo 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 a passo a passo